Eu tenho uma paixão aqui dentro do peito que essa paixão não contou pra ninguém Eu tenho uma morena que me deixa mole, mole, coração não fala igual esse tratado vai e vem Vem, vem, moreninha, vem, 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 moreninha, vem Vem, vem, moreninha, vem, recai nos meus braços não se forte com ninguém Eu tenho uma paixão aqui dentro do peito que essa paixão não contou pra ninguém Eu tenho uma morena que me deixa mole, mole, coração não fala igual esse tratado vai e vem Vem, vem, moreninha, vem, 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 moreninha, vem Vem, vem, moreninha, vem, recai nos meus braços não se forte com ninguém Vem, vem, moreninha, vem, 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 moreninha, vem Vem, vem, moreninha, vem, recai nos meus braços não se forte com ninguém Eu tenho uma paixão aqui dentro do peito, que essa paixão não contou pra ninguém Eu tenho uma morena que me deixa mole, mole, coração não vale igual, ele fica só não vai e vem Vem, vem, moreninha, vem Vem, vem, moreninha, vem Vem, vem, moreninha, vem Recai nos meus braços, não se pode com ninguém Vem, vem, moreninha, vem Vem, vem, moreninha, vem Vem, vem, moreninha, vem Recai nos meus braços, não se pode com ninguém Vem, vem, moreninha, vem Vem, vem, moreninha, vem Vem, vem, vem Vem, vem, tão se pode com ninguém Vem, vem, mais não se pode com ninguém Vem, vem, mais não se pode com ninguém Tchau, tchau.